Começou hoje o terceiro Seminário Nacional de Inclusão Digital aqui na UPF. Quem tem mais informações sobre a programação do evento é a jornalista Afani Barufi. Educação em tempos de conexão, abundância e compartilhamento. Bem, esse é o tema do CENI de 2014, para que você aí de casa possa conhecer um pouco mais do que está programado para esses três dias de evento e também para que você saiba um pouco mais do que rola aí na programação, as novidades. Eu vou conversar com quem coordena o trabalho, que é o professor aqui da casa, Adriano Canabarro Teixeira. Professor, um universo aí programado para essa terceira edição que traz muita coisa. Na verdade, a gente traz as atividades que geralmente se faz num evento científico, né? São apresentações de artigos científicos, painéis, oficinas práticas, mas a gente tem várias outras atividades paralelas, por exemplo. Amanhã a gente vai ter o CENI de Junage, para alunos do ensino médio. A gente tem uma amostra de tecnologias educativas, né? Trazendo tecnologias desde lá do início, dos nossos avós, até as tecnologias contemporâneas. A gente tem bastante coisa na área de robótica educativa livre. Colegas de Santa Maria, dos Maristas de Santa Maria estão aqui. E também aquilo que a gente produz aqui dentro do grupo de pesquisa. Então a gente tem o Install Fest, aquelas pessoas que querem conhecer um pouco o Linux, que está em todas as escolas, né? Podem vir para cá e fazer a instalação. E essa terceira edição, ela é comemorativa. É comemorativa, sim. A gente está aí fazendo 10 anos de atividades na área de inclusão digital, dentro da Universidade do Passo Fundo, né? São formalmente, pelo menos. A gente tem um grupo de pesquisa na área de inclusão digital, que é quem organiza o CENID, e também o grupo de extensão mutirão para a inclusão digital, que vai estar fazendo, então, 10 anos aí, na quarta-feira, às 18 horas, a gente vai estar comemorando aí, fazendo uma solenidade de comemoração. As principais aí novidades para o CENI de 2014? Me parece que a gente vai estar, então, podendo destacar a Escola de Hackers, que é um projeto que a gente está apoiando, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, num projeto municipal de ensino de programação de computadores para crianças. Vai ser lançado na quarta-feira de manhã, a gente vai estar lançando. Tem uma coisa, um outro elemento que a gente estava conversando antes, né, Fanny? O Scratch Day. O Scratch Day é um evento que acontece em nível mundial, que as instituições se organizam para passar um dia inteiro falando sobre programação de computadores para crianças, né? Então, nós temos aí palestrantes internacionais também, que vão estar participando conosco. O CENID, ele é um evento que foi feito para ser acadêmico, mas todos os espaços são absolutamente acessíveis a qualquer um que queira vir aqui, conversar, aprender, trocar experiências. O site é cenid.br, é o site, tem informações, e de lá do site tem o link para o Facebook, para o Twitter, para acompanhar tudo o que está acontecendo aqui. Maravilha. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí com mais esse trabalho, numa data que é bem importante, significativa. Hoje inicia o CENID e hoje é também Dia Internacional da Educação. Bacana, né? Bacana. Se eu disser que a gente marcou o CENID pensando nisso, eu vou estar mentindo. Mas eu acho que as coisas acontecem quando devem acontecer. Então, que a gente possa vir aqui celebrar a educação, né? E reconhecer de uma vez por todas que a educação que a gente faz e vivencia é uma educação ainda baseada na escassez e a gente vive um mundo de abundância. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Pois é, e a gente vai continuar mostrando durante a semana tudo o que rola aqui no CENID, também espaços criativos, tecnológicos de inclusão, principalmente inclusão digital e inclusão social.